A semana no Brawl Stars está repleta de coisas interessantes. Começou com o podcast Time to Explain, trazendo algumas confirmações para a próxima atualização, que deve chegar na próxima semana, já que o Brawl Talk também foi confirmado para este final de semana, mais precisamente dia 24 de fevereiro, próximo sábado. Mas, muito além das últimas atualizações, o Brawl Stars vem numa crescente, tanto em jogadores quanto em conteúdos de atualização, desde dezembro de 2022. De lá pra cá, a Supercell tem trazido só atualização top, e isso reflete, óbvio, no crescimento que o game teve no último ano. Mas a pergunta que fica, por que que isso aconteceu? O que que mudou na Supercell? Cara, eu posso te dizer, e mais, se tudo correr, como o Will Capananen, CEO da Supercell, diz, a tendência é melhorar ainda mais, e não somente no Brawl Stars, e sim para todos os jogos atuais e futuros da Supercell. O ano de 2024 promete, e eu te mostro por que nesse vídeo de hoje, beleza? Fala, filhotes! Tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Vinho, tô de volta com mais um vídeo aqui no canal. Um vídeo um pouco diferente do normal, que eu costumo fazer apenas uma vez por ano, que é comentando um post do CEO da Supercell, que ele também faz anualmente. É um vídeo bem bacana. Primeira coisa, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhum dos conteúdos que eu trago aqui praticamente todos os dias, principalmente agora, que já tem Brawl Talk confirmado para o final de semana, então tem muita novidade aí, se inscreve pra você não perder nada. Utiliza o código Vinho na loja do Brawl e dos outros jogos da Supercell, porque você ajuda demais o canal. E se você quiser participar do canal lá no WhatsApp, o link tá aqui na descrição e você será muito bem-vindo, beleza? Pra quem não conhece, e pra quem já conhece também, este aqui é o Will Capananen, CEO e fundador da Supercell. E todo ano ele escreve um post comentando sobre o ano anterior e também das expectativas para o ano vigente de acordo com as estratégias traçadas pela Supercell. O post de 2024 acaba de sair, tem mais ou menos uns 3, 4 dias. Mas antes de falar dele, eu quero lembrar com vocês algo dito no post anterior, lá em 2023. O título daquele post era O próximo capítulo da Supercell. E basicamente, ele indagou bastante sobre a maneira de trabalho da Supercell, sempre com aquelas pequenas equipes para cada jogo. Que de certa forma, gera menos burocracia, mas também gera menos conteúdo num curto período de tempo. E pensando nos jogos que eles fazem, jogos que são live services, ou seja, jogos ao vivo que recebem atualizações constantes, resultava, obviamente, em menos updates, em menos atualizações, menos conteúdos novos e tudo mais. De certa forma, isso não impediu o sucesso de todos os jogos lançados globalmente pela Supercell. Mas à medida que o tempo vai passando, novas necessidades vão sendo criadas nos jogos e equipes maiores poderiam dar conta dessas demandas. Foi isso que o Ilka Pananem percebeu e foi exatamente isso que aconteceu de 2022 para 2023 na Supercell. Equipes maiores internas e externas passaram a trabalhar nos jogos, fazendo com que eles tivessem mais conteúdo em um curto período de tempo. E óbvio, rapaziada, isso refletiu não só na quantidade de conteúdo do Brawl Stars, mas principalmente na qualidade destes conteúdos. Mais pessoas capacitadas trabalhando, mais conteúdo em um curto período de tempo. Vamos falar um pouco do Brawlzinho só para que vocês entendam algumas coisas. Olha só, desde o final de 2022 até agora, o Brawl vem crescido muito. E tipo assim, mano, grande parte das atualizações que foram lançadas foram muito bem vistas pelos jogadores. Ainda assim, o Brawl Stars, e eu já disse aqui várias vezes, é um game que difere muito de todos os outros jogos da Supercell no quesito monetização. Os outros jogos da Supercell têm monetização focada em evolução e up no game, enquanto o Brawl Stars tem monetização focada em itens cosméticos. E isso acaba diminuindo os ganhos, consequentemente, o lucro. Mas ainda assim, mesmo tendo menos lucro que todos os outros jogos da Supercell, ou que a grande maioria dos outros jogos da Supercell, tem uma situação aqui que eu não posso chamar de fato, mas é uma percepção de quem acompanha todos os jogos da Supercell. Desde quando o Brawl Stars foi lançado, ele teve mais atualização do que todos os outros jogos da Supercell juntos no mesmo período. Eu tenho a percepção que o Brawl Stars teve mais atualizações que todos os outros jogos da Supercell juntos. São, no mínimo, rapaziada, por ano, 10 atualizações. No mínimo. Vários anos nós tivemos mais que 10 atualizações, mas no mínimo são 10 atualizações trazendo diversos conteúdos no jogo. Esta é a percepção que eu tenho, e é quase certeza que ela tá correta, hein? Dito tudo isto, chegamos ao post de 2024. Desde a metade do ano passado, segundo o próprio Will Kapananen, a Supercell tem mudado a forma com que aborda jogos já lançados e jogos em desenvolvimento. Minha opinião, rapaziada. Antes, dava a impressão que as equipes se desfaziam aos poucos em prol de novos jogos, pois era bem claro, era bem claro mesmo que a cada lançamento de um novo jogo da Supercell, os anteriores meio que desaceleravam no sentido de novos conteúdos. Novamente, essa é a minha impressão. Como a gente não teve um jogo depois do Brawl Stars, eu não consigo falar isso pra vocês com relação ao Brawl. Já são mais de 5 anos sem nenhum outro jogo da Supercell ser lançado globalmente. Então a gente não tem como comparar, mas com relação aos outros jogos, eu tive também essa percepção. O fato é, agora nas palavras do Will Kapananen, diretamente do post que ele fez este ano, que inclusive eu vou deixar aqui na descrição pra vocês, ele diz o seguinte, Abre aspas. Na Supercell, encontramos o produto adequado ao mercado com 5 jogos diferentes. Hoje em dia, mais de 200 milhões de jogadores jogam nossos jogos todos os meses. Clash of Clans gerou mais de 10 bilhões em receitas na última década, e com o Clash Royale e o Universo Clash, gerou mais de 14 bilhões em receitas. Brawl Stars, Heyday e BoomBeat geram receitas superiores a bilhões de dólares. São negócios enormes, mas não os temos tratado como são. Já escrevi sobre isto no ano passado, mas na Supercell havíamos ignorado completamente este aspecto da nossa empresa. Durante anos, não percebíamos todo o potencial dos nossos grandes jogos, porque, francamente, gostávamos muito das nossas pequenas equipes. Se alguém de fora, naquela época, visitasse a equipe do Clash of Clans, parecia uma equipe de protótipo. O seguinte parece tão óbvio, olhando para trás, que me sinto um idiota escrevendo isso. E muitos, provavelmente, me chamaram de idiota neste assunto. Mas podemos fazer o que fazemos apenas por causa dos nossos jogadores, e devemos fazer tudo o que estiver sobre o nosso controle para tornar nossos jogos melhores para eles. Mesmo que isso signifique que nossos times deveriam ser maiores. Os jogadores não se importam com o tamanho das nossas equipes. Tudo o que lhes interessa é poder jogar um grande jogo. E se for necessário uma equipe maior, então o nosso problema é descobrir como fazer essa equipe maior trabalhar para nós. Aí ele fechou falando o seguinte, observação, como estamos aumentando nossas equipes de jogo, estamos em um ritmo de contratações mais rápido que nunca. Também estamos começando a contratar em vários locais da Europa e fora da Finlândia, o que é novo para nós. Compreendo que 2023 e 2024 foram anos difíceis para empresas de videogame. Nossas vagas abertas são uma gota d'água em comparação com o número de empregos perdidos, mas esperamos que, com alguns outros estúdios também contratando, possamos criar um impulso positivo em nossa indústria. Fecha aspas. O que acontece aqui? Como eu tinha dito para vocês, ele já estava com essa linha de pensamento em 2022, provavelmente aplicada em 2023 e, consequentemente, a gente viu nos nossos jogos, não só no Brawl Stars, mas, por exemplo, no Clash of Clans, que também teve grandes atualizações no ano de 2023, uma qualidade, uma quantidade muito maior, porque mais pessoas, mais profissionais estão trabalhando nesses jogos e focados nesses jogos. Não como era na minha percepção, que a cada lançamento de um jogo novo da Supercell, parecia que parcialmente as equipes se desfaziam em prol deste novo lançamento ou, quem sabe, até de jogos novos a serem desenvolvidos, né? Então, a gente pode esperar para o ano de 2024 mais pessoas trabalhando com os jogos da Supercell e mais qualidade, né? Isso é muito importante, mais qualidade, porque os caras estão realmente contratando, rapaziada. Estão contratando gente para trabalhar, estão vendo que eles precisam, obviamente, entregar certa quantidade de conteúdo anual e conteúdo de qualidade e, para isso, quais equipes que eles tinham, equipes pequenas, pequenos núcleos de desenvolvedores, células de trabalho e tudo mais, eles não conseguiriam tratar os jogos que eles têm lançado globalmente da maneira que eles deveriam. E, para a gente finalizar, tem uma parte aqui do texto dele falando de olhando para o futuro. Abre aspas. No momento em que escrevo isto, já é fevereiro de 2024, e pensei em encerrar com algumas reflexões sobre o próximo ano. Para resumir os meus sentimentos, não lembro quando foi a última vez que começamos um ano numa posição tão excelente como a que temos neste ano. Em primeiro lugar, temos equipes maiores e melhores do que alguma vez tivemos. Como resultado, podemos fazer mais pelos nossos jogadores do que nunca. É importante observar que a maioria dessas equipes maiores estão presentes a um ou dois ciclos de atualização. Então, gostaria de pensar que isto é apenas o começo. E estou extremamente animado para ver o que essas equipes farão pelos nossos jogos e jogadores à medida que se tornam cada vez melhores no trabalho conjunto nesta nova configuração. Em segundo lugar, estou extremamente entusiasmado com os novos jogos deste ano. Alguns vocês provavelmente já jogaram. Clash Mini, Squad Busters e Moco, que ainda estão em desenvolvimento, mas dos quais temos muito orgulho e tem mais vindo. Mas falaremos mais sobre eles um pouco mais tarde. Esperançosamente em um futuro não muito distante. Por fim, gostaria de agradecer a todos os jogadores, as dezenas de milhares de criadores de conteúdo que são espinha dorsal da nossa comunidade. E claro, a todos que trabalham na Supercell. Sinto-me muito sortudo por estar rodeado de pessoas como você e por ter a oportunidade de fazer parte de algo tão único como o que temos aqui. Obrigado. Fecha aspas. Então assim, rapaziada, ficou bem claro que a maneira que a Supercell trabalha está sendo modificada aos poucos e a gente, óbvio, já conseguiu ver alguns resultados em alguns jogos da Supercell. Mas 2024, pelo que disse o Ilka Pananem, promete em todos os sentidos. Tanto para jogos já lançados, como Clash of Clans, Hay Day, Boom Beach, Clash Royale e Brawl Stars, quanto para jogos não lançados, como os anunciados Clash Mini, Moco e Squad Busters e outros jogos que ainda não foram anunciados, mas que aparentemente devem ser anunciados num futuro breve. Então, para quem é fã dos jogos da Supercell, para quem joga algum desses jogos, para quem quer jogar alguns dos futuros jogos, acredito eu que nós teremos boas notícias em breve, beleza? Então é isso, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui, falou, aquele abração é nóis. Tamo junto. E é isso aí. Fui.